Olá estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para nossa aula de hoje, como sempre acontece, separe os materiais necessários para a aula, o caderno ou a folha para anotação, lápis, borracha, caneta ou apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, aula de língua portuguesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora que vocês já se organizaram, vamos dar continuidade à nossa aula, mas antes disso, vamos dar uma passadinha lá na nossa aula anterior, onde nós aprendemos sobre contos maravilhosos, nós vimos as características dos contos maravilhosos. Também lemos o conto As Três Penas, fizemos a interpretação desse conto, também aprendemos sobre o que é aposto, fizemos alguns exercícios sobre o aposto e por último eu deixei algumas questões lá para vocês refletirem. Como nós lemos o início do texto, eu deixei algumas reflexões para vocês imaginarem o que será que ia acontecer no decorrer do texto. E na aula de hoje nós vamos concluir o conto As Três Penas e na aula de hoje nós vamos continuar o conto As Três Penas e de novo eu trouxe aqui as questões que vocês deveriam refletir no final da aula passada. O que vai acontecer no conto As Três Penas e será que o rei vai pensar em uma nova prova? Então na última aula nós lemos o início do conto As Três Penas e nós vimos que o rei lançou para os seus três filhos uma prova, uma prova para saber qual dos três queria herdar o trono. E o filho mais novo, que era considerado um boboca pelos irmãos mais velhos, conseguiu cumprir essa tarefa. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à leitura desse conto. Vamos lá? Continuação de As Três Penas Os outros irmãos consideravam o mais moço tão idiota que estavam certos de que eles jamais encontrariam tapete de valor. Não é preciso dar-nos ao trabalho de procurar muito, disseram os dois. Da primeira pastora que encontraram no caminho, eles tiraram o pano grosseiro que trazia aos ombros e o levaram para casa, entregando-o ao rei. Nessa mesma ocasião, também o boboca vinha regressando com o seu belo tapete. O rei, ao vê-lo, admirou-se e falou Pelo direito, o reino agora pertence ao mais jovem de vocês. Mas os dois outros não o deixaram em paz, repetindo que era impossível o boboca tornar-se rei com uma inteligência tão curta. Pediram insistentemente que lhes impusesse outra prova. Disse-lhes então o rei Aquele que me trouxer o anel mais belo herdará o reino. E conduzindo-os para fora do castelo, soprou três penas para o ar, destinadas a lhes indicarem o caminho. Novamente, os dois mais velhos partiram, um para leste e outro para oeste. E, outra vez, a pena do boboca foi cair junto à tampa do alçapão. Tornou-o a descer a escada subterrânea e, apresentando-se ao sapo grande, contou-lhe que precisava do mais belo anel do mundo. O sapo logo mandou que lhe trouxessem a arca, de onde retirou um anel crivado de pedras preciosas tão belo, que nenhum ourives da terra faria um outro igual. Entregou a joia ao príncipe. Quando o boboca apresentou seu anel de ouro, o pai repetiu. O reino pertence a ele. Então, agora a gente leu mais um trechinho do texto. Ainda não chegamos ao final. Mas, antes de chegar ao final, eu deixei aqui uma questão para vocês pensarem. Vamos lá. No início da história As Três Penas, o personagem conhecido como Boboca se vê diante de uma situação problemática, a partir da qual seu destino se modifica. Qual é esse problema? Vamos lá? Vamos lá. 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 O que as atitudes dos irmãos mais velhos revelam sobre eles suas atitudes revelam que eles eram capazes de tudo para ter poder e dar o trono do rei inclusive chamando o irmão mais novo desde o início do conto de boboca e falando que ele não conseguiria cumprir as provas do rei mais uma atividade vamos lá o que você acha que vai acontecer será que os irmãos mais velhos irão aceitar que seu irmão mais novo herde o trono do rei então para responder essa questão vocês têm que lembrar que os irmãos mais velhos falavam que o irmão mais novo era um boboca e a primeira prova que o pai deles trouxe o irmão mais novo conseguiu cumprir e cumprir muito bem então pensando em tudo isso respondam a questão número 3 vamos lá vamos lá. 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 mais novo assuma o trono do rei. Esse provavelmente eu coloquei porque nós não sabemos o que vai acontecer no decorrer da narrativa, nós ainda não lemos. Nós vamos ler agora o que vai acontecer. Vamos lá? Continuando. Sem maiores rodeios, o Boboca foi ao sapo grande e lhe falou, tenho de levar ao palácio a jovem mais formosa do mundo. Ora, respondeu-lhe o sapo, não é fácil arranjar a mais bela jovem do mundo, mesmo assim a terás. E deu-lhe uma cenoura oca, a qual estavam atrelados seis ratinhos. Que farei com isso? Disse, tristemente, o Boboca. E o sapo lhe respondeu, coloque uma dessas minhas ranzinhas dentro da cenoura. O jovem pegou uma das que estavam no círculo e a colocou na cenoura oca. No mesmo instante, o animalzinho transformou-se numa belíssima jovem, a cenoura numa carruagem e os seis ratinhos em cavalos. Boboca beijou-a, pôs o carro em andamento e numa corrida levou a moça ao rei. Seus irmãos também se apresentaram, mas não haviam dado ao trabalho de procurar uma bela jovem. Tinham trazido as primeiras camponesas encontradas no caminho. O rei, ao contemplá-las, exclamou, o reino pertencerá ao mais moço depois da minha morte. Então nós lemos até agora que o rei lançou três provas aos seus filhos. A primeira prova era achar um tapete mais belo e o irmão Boboca conseguiu achar um tapete mais belo. A segunda prova era achar um anel mais bonito e o Boboca também conseguiu achar um anel mais bonito. E na terceira prova que o relançou, os irmãos deveriam achar uma bela jovem. E, de novo, o irmão que era considerado um Boboca pelos irmãos mais velhos conseguiu levar uma bela moça até o rei. E agora, o que vai acontecer? Será que os irmãos mais velhos finalmente deixarão o irmão mais novo assumir o trono do rei? Ou será que eles vão convencer o rei a propor mais uma prova? Então vamos lá para a leitura final do nosso conto. Vamos lá. Continuando, novamente, porém, os dois mais velhos atordoaram ao rei com seus protestos. Não podemos admitir que o Boboca se torne rei e exigiram que tivesse a preferência aquele cuja companheira fosse capaz de saltar por um anel de ferro preso ao centro do salão. Pensavam eles. As camponesas farão isso com facilidade, pois são bastante fortes. Mas a delicada jovem vai cair e morrer no tombo. E mais esta vez o velho rei cedeu a seus pedidos. As duas camponesas, então, saltaram pelo anel, mas tão desajeitadamente que caíram, quebrando as pernas. Depois delas, a bela jovem que Boboca havia trazido saltou pelo ar, tão ágil como uma corça. E, diante disso, os dois irmãos mais velhos tiveram de reconhecer a sua derrota. Boboca herdou a coroa e reinou pelo espaço de muitos anos com toda a sabedoria. Vamos agora para a nossa atividade número 4. Agora nós já lemos todo o texto e nós vamos fazer um pouquinho mais de reflexão sobre ele. Vamos lá. No início do texto, levantamos hipóteses sobre qual dos três irmãos herdaria o trono do rei. Agora que lemos o texto na íntegra, sua hipótese inicial foi confirmada? Então, no início do texto, quando nós começamos a ler esse texto, nós conversamos e lançamos algumas hipóteses. Qual será dos três irmãos que iria herdar o trono? E, a partir disso, eu quero que vocês reflitam. Agora, depois que nós lemos o texto na íntegra, será que aquela hipótese inicial que nós havíamos pensado foi confirmada? Sim ou não? Música 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 Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. No início do texto, vamos lá. No início do texto, nós havíamos pensado que quem herdaria o trono do rei eram os filhos mais velhos, que eram considerados espertos e inteligentes. E agora que nós lemos o texto todo na íntegra, nós vimos que não, quem herdou o reino foi o irmão mais novo, que era considerado o boboca, né? Agora, a questão de número 5, releia o fragmento abaixo e identifique quais foram as palavras empregadas no texto para retomar a palavra arca e quais foram as palavras usadas para retomar a palavra tapete. Então, nesse trecho que eu trouxe, tem essas palavras escondidas dentro desse trecho. O autor do texto utilizou algumas estratégias para não repetir a palavra arca e para não repetir a palavra tapete. Então, vocês vão reler esse trecho com calma, com cuidado e com atenção e assinalar onde está escrito arca, onde está escrito tapete e quais são as palavras que são usadas para retomar essas palavras no trecho. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Voltando com a correção da nossa atividade, onde vocês deveriam identificar, nesse trecho, as palavras empregadas no texto para retomar a palavra arca e quais foram as palavras usadas para retomar a palavra tapete. Então vamos lá. Dito e feito, a rãzinha trouxe a arca. O sapo grande a abriu e retirou dela. Vejam aqui que esse A indica a arca, o sapo grande a abriu, significa que abriu a arca e retirou dela. Retirou dela quem? Retirou da arca. Um tapete tão belo e fino como jamais poderia ser tecido um outro igual. Na superfície da terra, entregou ao príncipe que depois de agradecer subiu a escada. Então vejam que se um outro igual faz referência ao tapete, significa que jamais poderia ser tecido um outro tapete igual. E entregou ao príncipe, entregou o tapete ao príncipe, que depois de agradecer subiu a escada. Veja como ficaria esse mesmo trecho se as palavras arca e tapete não tivessem sido substituídas por outras. Então aqui eu reproduzi o mesmo trecho do slide anterior. Eu reproduzi ele, só que agora colocando as palavras arca e a palavra tapete. Então veja como ficaria com relação a repetição. Dito e feito, a rãzinha trouxe a arca. O sapo grande abriu a arca e retirou da arca um tapete. Tão belo e fino como jamais poderia ser tecido um outro tapete igual para a superfície da terra. Entregou o tapete ao príncipe que, depois de agradecer, subiu a escada. Então agora eu trouxe novamente o trecho que nós lemos. O trecho que nós lemos no slide anterior, vejam lá. Agora compare esse trecho com o que foi lido anteriormente. Dito e feito, a rãzinha trouxe a arca. O sapo grande a abriu e retirou dela um tapete. Tão belo e fino como jamais poderia ser tecido um outro igual na superfície da terra. Entregou-o ao príncipe que, depois de agradecer, subiu a escada. Percebam que nesse segundo exemplo, o autor do texto utilizou estratégias, utilizou algumas palavras para não precisar repetir a palavra tapete e a palavra arca nesse mesmo trecho. Essas palavras que foram usadas no texto são pronomes. E o pronome é a palavra que substitui o substantivo ou acompanha para determiná-lo ou caracterizá-lo. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos dos pronomes. Então vejam aqui esse exemplo que eu trouxe. A gente pode substituir a palavra o tapete pelo pronome o. Em vez de retirou o tapete, fica retirou o. Mesma coisa no próximo exemplo. Abriu a arca. Ao invés de utilizar a arca, a gente pode utilizar o pronome a. Abriu a. No próximo exemplo, retirar o tapete. Nós podemos substituir a palavra tapete por lo, pelo pronome lo. Aí fica retirar lo. Mesma coisa no outro exemplo. Abrir a arca. Nós podemos substituir a arca por lá. Aí ficaria abrir lá. Utilizar esses pronomes ajuda na construção do texto e ajuda a evitar repetições desnecessárias dentro do texto. Ok? Vamos para o nosso próximo exercício. Releia o trecho. Da primeira pastora que encontraram no caminho, eles tiraram o pano grosseiro que trazia aos ombros e o levaram para casa, entregando-o ao rei. Nessa mesma ocasião, também o boboca vinha regressando com seu belo tapete. O rei, ao vê-lo, admirou-se. A questão é, a quem ou a que se referem os termos destacados respectivamente? Então vejam que esses dois termos que estão destacados no trecho, esses dois termos que estão em vermelho, são pronomes. E esses pronomes estão se referindo a alguma coisa, a algum elemento dentro desse trecho. E é isso que vocês vão assinalar para mim. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O rei ao vê-lo admirou-se. Então, nessa questão, vocês deveriam marcar a alternativa C. Ok? Mais um exercício agora sobre pronome, mais um exercício que vocês vão ter que fazer essas reflexões. Vamos lá? Releio o trecho. Seus irmãos também se apresentaram, mas não haviam dado ao trabalho de procurar uma bela jovem. O rei ao contemplá-las exclamou, o reino pertencerá ao mais moço, depois da minha morte. A questão é, a quem ou a que se refere o termo em destaque no trecho. Esse pronome, las, faz referência a qual termo? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então esse pronome LAS faz referência a camponesas. O rei, ao contemplar as camponesas, exclamou, o reino pertencerá ao mais moço depois da minha morte. Até porque ali nas outras alternativas, na alternativa A, né? Esse pronome LAS não iria fazer concordância com o jovem, porque jovem está no singular. Então a alternativa A não poderia ser, assim como a alternativa B, irmãos, o rei ao contemplar LAS. Esse pronome LAS é um pronome feminino, faz referência a algo no feminino. E a alternativa B é irmãos, então também não poderia ser a alternativa B. Então, nessa questão, vocês deveriam marcar a alternativa C, ok? Vamos para a nossa última atividade do dia, vamos lá. Releio o trecho. Releio o trecho. Transformou-se e no pronome A em beijou A. Vamos lá? Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E numa corrida Levou a moça ao rei Então aqui vocês deveriam marcar a alternativa B O pronome C faz referência a ranzinha E esse pronome A em beijoa Faz referência a jovem Boboca beijou a jovem Ok? Espero que vocês tenham acertado essa questão Espero que vocês tenham gostado da aula Temos um encontro na nossa próxima aula E até lá!